Aproveitar esse tempo de um minuto para apelar para a necessidade da aprovação do PL que combate as fake news. Nós estamos falando de garantir um ambiente seguro e de liberdade do uso das redes sociais. Porque hoje não há nenhum tipo de controle sobre a disseminação de fake news. As plataformas acabam monetizando, lucrando sobre a disseminação de notícias falsas e mais. Há grupos de ódio que praticam e organizam a prática de violência através das redes sociais. O atentado na Vila Sônia, em São Paulo, por exemplo, foi anunciado no Twitter no mesmo dia. E aí, numa reunião com o Ministério da Justiça, disse que não fere as regras da comunidade. Ora, mas fere a sociedade brasileira. São os nossos jovens, são as famílias que estão em risco. A gente precisa garantir liberdade e segurança nas redes. Não se trata de censura, mas se trata de coibir práticas criminosas e de responsabilizar as plataformas que ganham muito dinheiro no Brasil.